Favela tá no ar, pode se envolver Sem panela, sem jabá, pode se envolver É só os menino bom que trabalha e faz um som Pode pague não da outra, é nóis Favela tá no ar, pode se envolver Sem panela, sem jabá, pode se envolver Chega na bola de meia, não precisa cara feia Pode pague não da outra, é nóis Chegou, só na miúda e no sapato Herdeiros da receita do churrasquinho de gato Negou, de miliano, das ruas de terra Dos mano que passa um pano pro senhor da guerra Falou, desceu a viatura a milhão Nem te viu, se camuflando na escuridão Nem me viu, despaça seu B.O. meu irmão Se te pegar já era, se não pegar vacilão Rolê, Brasília de neguinho no golzinho GT, já fui, acelera, evolui Foi cruzada da rua e foi calça da ciclone Hoje é camiseta, é com mesmo estilo Mundo nome bombou Virou mania entre os pivete Favela, fashion week, desfile de mobilete As piriguete para pra te ver Mais vale uma mina firmeza do que 50 em cima da CB Favela tá no ar, pode se envolver Sem panela, sem jabá, pode se envolver É só os menino bom que trabalha e faz um som Pode paga e não dá outra É nóis Favela tá no ar, pode se envolver Sem panela, sem jabá, pode se envolver Chega na bola de meia, não precisa cara feia Pode paga e não dá outra É nóis Favela, mais do que barracos um sentimento Uma história, um argumento Folhas vão com o vento e levam com elas Quem pensou que era maior que o movimento? Eu só lamento, abriu a porta da escola Domingo na escola Uns trazem bola, outros trazem cola Passa logo essa bola que lá não quer fumar Olha o que ensina nessa escola Deus sobe o chumar Perdemos a sola no sistema Tentamos destruir todo esse esquema Hoje pras gravadoras somos mais do que problema O lema é trampar, juntão, sem massagem Fica a união da comunidade quando é estilagem Traga mais areia, traga mais areia Construam seus castelos na inveja que rodeia Mas se tiver pro bem, levanta sua mão Vem com nós, hoje o sistema vai ouvir nossa voz Favela tá no ar, pode se envolver Sem panela, sem jabá, pode se envolver É só os menino bom que trabalha e faz um som Pode paga e não dá outra É nóis Favela tá no ar, pode se envolver Sem panela, sem jabá, pode se envolver Chega na bola de meia, não precisa cara feia Pode paga e não dá outra É nóis Minha família como tá? Pode se envolver Aê Lausanne, Zona Norte Pode se envolver Em toda rapa do Brasil Pode se envolver Foco, força e fé Pode se envolver Pode se envolver Meu nome é PJ Pode se envolver E aí Pode se envolver Pode se envolver Obrigado.